Acontece no dia 6 de abril, a partir das 8 horas da noite, na PAI de Paragua Sul Paulista, um show de prêmios. O evento tem como objetivo a arrecadação de fundos para a entidade, que atualmente atende quase 100 pessoas com necessidades especiais. Nós temos atendimento educacional especializado, no setor educacional, nós temos as oficinas assistenciais, e temos a parte clínica, que é a fisioterapeuta, temos o serviço social e temos a psicóloga. No primeiro sorteio, o prêmio será no valor de R$ 500, no segundo será de R$ 1.000 e no último sorteio o valor será de R$ 4.000. Todas as quantias serão entregues em dinheiro. Quem quiser adquirir as cartelas pode estar comparecendo aqui na Secretaria da APAI, pode estar solicitando pelo nosso Facebook, que nós fazemos a entrega da cartela, ou pode estar ligando no telefone 3361 1092. As cartelas estão sendo vendidas por R$ 10 cada e a entrada é gratuita. A PAI de Paragua Sul Paulista fica localizada na rua Santos Dumont, número 2022, na Vila Afine. Para mais informações, ligue para o telefone 18 3361 1092. Queremos estar convidando a toda a população para estar colaborando com a entidade e estar vindo prestigiar o nosso evento e estar concorrendo a prêmios também. A PANI de Paragua Sul Paulista é um grande 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 A CIDADE NO BRASIL